Comprei até mais soldados, e isso é muito bom, porque agora a gente consegue ter uma segurança um pouco maior. E algo muito importante que eu vou fazer hoje é finalmente visitar o Reino do Fogo. Isso mesmo, eu vou lá no Reino do Fogo pra ver como ele tá, como tá os soldados dele, como tá todas as coisas dele. Mas antes, eu preciso colocar aqui os meus soldados que eu comprei ontem, né? Pra que eles não fiquem no meu inventário, e pronto. Agora sim, o nosso reino vai começar a ter um pouco mais de estrutura. Isso é muito bom, porque dar uma proteção maior, a gente consegue ter uma proteção bem melhor, né? E outra coisa que a gente precisa resolver é a questão sobre a Menina Dragão, né? Eu não sei se ela vai querer ficar depois de ter perdido a batalha para a Rainha da Floresta. Bom, eu queria muito que ela ficava, não por questão de ela se tornar a minha rainha e tal, mas sim dela ficar aliada com nós, porque é muito, muito, muito difícil encontrar uma rainha tão poderosa como ela. E eu acho que o reino dela é muito forte, mas muito forte, porque ela deve domar todos os dragões e tudo mais. Deve ser algo sinistro. Bom, já que as coisas aqui estão certas por enquanto, eu vou lá no Reino da Floresta. Eu vou ver onde está o meu dragão, né? Eu preciso ir com o meu dragão. Tá tudo certo aqui, né, soldado? Tá, beleza, tá tudo certo. Ali também. Tá, vamos lá ver onde está o meu dragão, para que eu comece a me encaminhar lá para o Reino do Fogo. Bom, ele ainda acha que eu estou morto, o Rei do Fogo. Então, ele vai assustar. Eu não sei se eu já apareço para ele hoje, ou se eu deixo ele achando ainda que eu estou morto, sabe? Eu não sei ainda o que eu posso fazer. Bom, a única coisa que eu sei é que eu vou catar o meu dragão agora e a gente vai voar em direção ao reino dele. É um pouco longe, mas rapidinho a gente chega. O meu dragão com essas baitas asas aqui, a gente vai chegar até aqui rápido. É muito bom e muito legal ter um dragão para a gente. Mano, isso aqui é muito irado. Bom, eu vou ter que parar o dragão um pouco longe, né? Eu não posso deixar ele perto, aqui. Eu acho que aqui é um ótimo lugar, bem atrás da montanha. É o seguinte, dragãozinho, você fica aqui, beleza? Pode sentar aí e ficar aí, que o senhor ali da venda, ele vai cuidar de você. E como o reino dele está bem aqui... Ah, já estou vendo ele bem na porta. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue escutar alguma coisa sobre o que ele está fazendo. Ah, nós somos o reino mais forte. E tudo isso graças a mim, porque eu sou o mais forte. Vocês todos são fracos. Bom, já destruímos o reino do gelo. Aquele rei lá era fraquíssimo. Ah, eu sozinho derrotei ele. O quê? Você me ajudou? Você não me ajudou nada. Você é fraco. Mas atenção, o nosso próximo passo é destruir o reino da floresta. Eu não acredito nisso. Ele está pensando nisso. Ele está... Calma, ele está tentando atacar o reino da floresta? Como assim? O reino da floresta? O próximo foco dele agora é o reino da floresta. Isso é muito, muito preocupante. Eu preciso avisar a rainha da floresta de que... O reino dela está com os dias marcados. Vamos ver qual é o plano dele. Como que ele vai atacar o reino da floresta? Será que tem alguém que consegue lutar contra mim nesse reino? Não é possível. É o seguinte. Eu tenho um plano infalível. Vocês todos aqui, eu vou fazer uma cópia de cada um de vocês com o dispositivo que eu inventei. E aí eu vou duplicar e triplicar e fazer ainda maior o meu reino. E todos vocês vão participar comigo dessa luta e tomaremos todos os reinos. Bom, o plano dele é interessante. E pelo jeito ele vai usar algo que a gente não usa. Que nem a gente planta, vende a nossa colheita para conseguir comprar soldados. Ele está com um dispositivo. Vai saber o que é isso para fazer o reino dele triplicar. Então é por isso que na hora da guerra, toda vez na hora da guerra, ele tem reinos gigantescos. E tipo assim, a gente vai um dia antes no reino dele, que nem estão vindo aqui, olha só. A gente vem aqui. Não tem muitos soldados, olha isso. São muito poucos soldados. Esse tanto de soldado aqui eu mataria tranquilo com o meu reino em evolução ainda. Mas esse é o segredo dele. A partir da hora que ele marca a guerra, no dia que ele está indo para a guerra, ele multiplica os soldados dele. Tá, deixa eu ver o que ele está falando aqui na frente. Hum, eu tenho que vigiar aqui a parte da frente para ver se nenhum boboca vem aqui. Ei soldado, você viu alguém por aqui? Ah, você não viu, né? E você soldado, você viu alguém por aqui? Tem um cara atrás de você. O quê? Tô ouvindo uma... O quê? Você está vivo? É, você não tá vendo fantasma não, rei do fogo. Não, você é o rei do gelo. Não é possível, eu acabei com você e o seu reino inteiro. Sim, o seu plano de me manter preso lá nas profundezas do inferno não deu certo. Aquele lugar é seu e não é meu. Hum, eu sei, eu domino tudo, todos os reinos eu domino. E o próximo é o reino da floresta. Você não vai tocar no reino da floresta, rei do fogo. Já pode ir esquecendo isso, porque eu voltei. Ah é? E quem vai me impedir, hein? Bom, eu tenho uma coisinha que pode te impedir. Pera aí, fica aqui que eu tenho uma coisa que você não tem. Agora tá na hora da gente assustar esse reizinho do fogo. Vamos lá, dragãozinho. Tá na hora de você mostrar a sua força pra ele. Vamos lá. Um, dois, três e bora. Nossa, o que é isso? Ataca, dragão! Não! Nossa, ele tem um dragão enorme! Bom, fica tranquilo, rei do fogo. Ele não vai te atacar, porque ainda não estamos em guerra. Mas você já pode ter percebido que o seu reino pode virar gelo em questão de segundos. Olha só. A neve já vai começando a tomar as coisas. Ah, você acha que o seu plano é maravilhoso, não é? Mas o meu é muito melhor. Eu tenho um exército que você nem imagina, rei do fogo. Bom, na verdade, eu imagino. Eu acabei de escutar o seu plano. O quê? Você escutou o meu plano de triplicar o meu exército? Sim, olha só. Eu tava aqui no cantinho, olha só, nesse buraquinho. Ah, você tava aqui escondido, seu fofoqueiro. Quem te deu permissão de entrar no meu reino? Ô, guardas, por que vocês não me avisaram que ele estava aqui? Eles nem viram esses seus guardinhas aí. Mas é o seguinte, rei do fogo. Eu vim aqui simplesmente pra te falar uma coisa. Hum, o quê? Estou curioso, diga. Bom, a partir de agora, eu voltei. E eu só quero te falar uma coisa. Que você não tem mais controle das profundezas do inferno. Porque lá agora está sendo tomado pela rainha do mal. Então, eu acho melhor você tomar cuidado quando for visitar lá. Ah, ela tá tomando conta da profundeza que eu tomei também? Ah, não é possível. Eu vou juntar todo o meu exército e a gente vai entrar em guerra. Você pode entrar em guerra lá tranquilo, cara. Ela é a rainha do mal e pelo jeito todos os monstros mortos estão do lado dela. Eu acho que agora você não tem mais aquele poder de fazer as almas abandonadas renascerem pra te ajudar em guerra. Igual você fez da última vez quando me derrotou. Agora você tá um pouquinho mais fraco. Ai, não pode ser. Eu tô frito. Mas isso não significa que você me vencerá. Ha, agora que a gente vai ver. Bom, nesse pouco tempo que eu já voltei, eu já fiz algumas alianças. Então, nesse tempo, você perdeu muitas alianças. Porque você perdeu o controle das profundezas do inferno. Tá em guerra agora com a rainha da floresta. Vai tá em guerra comigo porque eu sou aliado dela. E ainda tem um outro reino chegando aqui próximo. Um outro reino? Que reino que está chegando? Sim. Além do seu reino abandonado do fogo, que tá bem ali atrás. E do reino dos mares também que foi abandonado. Vamos se dizer que tem um reino diferente e muito poderoso chegando que já está com um trato confirmado com nós. Reino dos mares? Não. E reino diferente? É. Ah, mas isso não importa. Porque eu sozinho sou imbatível. Eu já te venci uma vez e não vai mudar de novo. Ah, rei do fogo. Bom, eu vou te falar uma coisa. É bem complicado você conseguir me vencer de novo. Mas, boa sorte, cara. É, boa sorte, treine bastante, use o máximo dos seus exércitos, triplica, multiplica e boa sorte pra você. Só tô te falando que a partir de agora você relar uma espada no reino da floresta, eu também entrarei no meio, beleza? Vai, some daqui. E na próxima vez que nós nos encontrarmos, você vai estar mortinho. Que fique avisado, rei do gelo. Tá bom então, rei do fogo. Bora, dragão. Vamos embora que tá na hora da gente parar com esse circo que ele tá fazendo. Bom, ele já deve ter entendido o recado e já percebeu que ele não tá forte como antes, né? Então, só de ver a cara do rei do fogo desesperado já é muito válido pra mim. Bom, agora o meu dragão não precisa ficar escondido, porque ele já sabe de você, dragãozinho. Então pode deitar aqui na frente que a gente vai organizar as coisas do reino. Bom, pessoal, a guerra está declarada. É hora de começarmos a nos divertir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho